Olá, Comandante! Minha seguidores e seu povo continuam a crescer. E agora, a resistência pode tomar mais responsabilidade. Se precisar de isso. O Builder Madness, Panic of Season, Persever, Head... ...and just wanted. This is good. Yeah, there is a... Uh... We know that one. Our influence with the resistance factions has motivated them to share some new information on the chosen. Machine learning is very hard to understand. It's like a little cure. It has a little healing. There is no home. Home. We'll get the job done. Don't worry, Commander. Ok. Alright, one day. Ok. Newton, Heavy Mag, Elite Purifier. Elite Launcher, Elite Shipbuilding. Arachon. Yeah, I only have three. On this second time. Good. Oh, guys look forward to my new format. Welcome to World of the Chosen. Wip. And I'll see each other, . IN different series of series of series But ... Actually, I almost fell on my way, Which is what I did do... Então bom como eu acho que ele chegou ao final Um tempo no último Ele foi Danny Também 1 bolso Quando ele foi nampanjado Existem 2 dos성이 Eu vou digitar Mas eu peor Eu jaứng- nao Eventamente Então eu vou levar a ... 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 Eu vou levar ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí Eu vou fazer o meu cheio agora E aí E aí Eu vou fazer o meu cheio Agora sim, eu vou aplicar E aí Aí eu vou E aí Na parte da base Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem muito tempo. Está disposto. Comunidade... Não sei o que é que vai fazer. E aí e aí e aí e aí é é é é é o nome é que venha maior press around o no damage range release minishilts are already so run O que foi derrotado? É o que é que ele morreu? Eu sou o que ele morreu. Eu vou sair. não é fácil, já tem que sair do que, eu posso lutar da... pra ver eu, eu preciso de proteção do que eu deixe meus inimigos eu preciso de proteção então, eu vou usar o protocolo de protocole de finalizar antes de sair Out Aqui Eu tenho uma palavra de ministro Tem uma VIP de importância para alienígena que muda por parte do que a resistência iria a seguir nos luta Nós mudamos para encontrar o objetivo Selecione qualquer resistência hostil e cocação o objetivo E eu não me importo Eu não me importo Ainda me importo Eu não me importo Acho que você entrar no limite, quase que o mesmo não tem uma situação Eu vou destruir dois vezes a um dos mesmos ali, que eles vão matar ou a um dos Estou mais longe Ou mais perto, eu não sei, tem que sentir mais longe do primeiro Sentinela Vamos lá. Vamos lá. Depois, se ele ver o inimigo. Mas deve ser sabido. Temos um tempo para escutar. Vamos lá. Ok, então a pola pode ser vencedor no final Ok Arcon Fury Blade Oh my God. Man. O que é isso? Vou jogar um briga Vou jogar um briga Vou jogar um briga Vamos jogar um briga A ver se eu não vou jogar A ver se eu não vou jogar Vou jogar um briga Porque eu estou muito bem O que é o crítico? Eles têm posicionamento! Tome, 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 tome. O que é? O que é? O que é um? O que é? Nosinhos temendo! N black pigmento... 風SON器 de trouxe! fica... éva talvez... ele possui um conflito ele possui umJP ele possui um barrack ele possui umJP ele possui umJP OIT QUE É engineer ... O que é isso? O que é isso? Vou destruir o que é isso? Não sei que eu estou a manhã. O que? Olá Vamos lá. O que é isso? 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 É isso? Que desculpa. Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Não é seguro que você vai para ir Seu lugar para o que você não está me derrindo Seu lugar para o que você está me derrindo Ah, não é o que você está me derrindo Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles O que está acontecendo? Ele não é muito bizarro Ele tem que ver Ele tem que ver A gente ainda tem 13, então A gente tem que ter feito um parter Ele tem que fazer muitas coisas a e 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 não precisa e agora eu não vou lançar o nosso dia e não viena a secairinha papel sejáronya sebagian besar da J1 kurang lebih sama jane ini 3g-l 9.000, masalah Saya akan bawa tem Zoya oi 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 doi Seja se o mesmo caso, escolha o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? tem que ir para se dar uma parada meiaw meiaw eu vou meia 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 Ok, injec Isso Hum, mat Jaguar Eu acho que não sei. Eu não sei se eu sou alguém aqui. Ele tem que ser mais difícil. Mais que mais. Ele já está... Ele ainda está na área. Um, que eu lhe vejo estrae lá. Um, não sei se que ele está no caminho. Um, eu peguei. Um, deixa eu sifflethar. Um, eu ganhei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Come on. Vamos lá. A gente vai ter mais 3x10 A gente vai ter mais 3x10 E aí o armo... Esse é o armo... O armo... Vamos ver... Mas... Como esse... Esse aqui é um local Mas aqui está muito leve Eu sou o cara Eu sou o meu inimigo ou não é excom que ele não era não tem E aí 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 Eu não sei... Eu não sei o que é o mecanismo Quando tem um timer, depois de um avatars O que é? O que é? O que é? Eu não sei... Aqui aqui... Então, eu não sei o que é o jogo Eu não sei o jogo Na queda novamente. A partir de lá, eu vou jogar de tool que eu vou jogar. A partir de la parte pass aí eu vou jogar de play. Eu vou jogar aqui. Em De-battle. o que é o que é o 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 x4 o 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